Hoje eu quero falar com você sobre erros no YouTube. Erros que podem estar te impedindo de chegar mais longe, de ter mais resultados, que você pode cometer quando começa um canal no YouTube. Talvez eu já tenha cometido quando eu comecei minha jornada trabalhando com o YouTube e hoje eu vou compartilhar com você. Então prepara pra anotar e não cometer esses erros nunca mais. Oi, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu vejo muitos canais cometendo erros que são considerados básicos, erros que podem te impedir de chegar mais longe, de crescer mais rápido. Por isso eu separei aqui oito erros que você pode estar cometendo ao criar um canal no YouTube ou na sua própria jornada dentro do YouTube. É muito importante que você entenda pra qual público você está conversando. É o que a gente chama de nicho. Você ter bem definido o nicho do seu canal. Isso quer dizer que você precisa entender o universo de conteúdo que você domina. Se eu sou uma pessoa que fala sobre várias coisas no mesmo canal, sobre viagem, sobre receita, sobre lifestyle, sobre tecnologia, fica difícil pras pessoas que descobrem o meu canal entender exatamente que tipo de assunto eu domino. E vai acabar acontecendo a seguinte situação. Uma pessoa que gosta de tecnologia me descobriu por algum vídeo que eu produzi sobre isso, resolveu se inscrever no meu canal. Mas aí, durante as próximas semanas, os novos vídeos que eu compartilhei foram sobre assuntos totalmente aleatórios e diversos daquilo que ela se interessou. É muito difícil ela se manter envolvida se o meu conteúdo não é bem definido, se eu não limito os temas dos meus vídeos. E aí fica muito mais fácil entender também que tipo de conteúdo você pode produzir. Porque você entendendo qual é o seu nicho, você vai analisar quais são as dúvidas desse público que consome o conteúdo, quais são as necessidades deles, quais assuntos podem ser mais relevantes pra essas pessoas. Então, tenha um nicho, segmente bem o seu conteúdo. O segundo erro que eu vejo muita gente cometendo, e aí nem é exclusivo só de canais novos, é você implorar por inscritos ou trocar inscritos com outros canais. A gente quer que o número de inscritos aumente o nosso canal. A gente quer ter visibilidade do nosso conteúdo. E aí parece razoável a gente pedir pra que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Mas é importante que as pessoas, pra quem você pede uma inscrição, ou pra quem você aborda nesse sentido de divulgar o seu canal, sejam pessoas que tenham interesse no conteúdo que você produz. Imagino que com você já possa ter acontecido. Algum familiar seu, algum amigo seu que criou um canal no YouTube, compartilhou o link com você e pediu pra você se inscrever e divulgar pra outras pessoas que você conhecesse. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais inscritos, melhor. Qual vai ser a efetividade de você ter inscritos aleatórios no seu canal que mal te conhecem, na verdade não gostam de você, se inscreveram por outros motivos que não, por gostarem mesmo do seu conteúdo, ter interesse naquele assunto. Porque essas pessoas não são inscritos genuínos, não são pessoas que acompanham, que estão interessadas mesmo em acompanhar os novos conteúdos. Mas aí você pode ficar em dúvida como que a gente divulga então o canal. Se não é tão legal assim, sair pedindo inscritos pra qualquer pessoa, como que eu posso fazer com que mais pessoas me descubram? Eu produzi um vídeo sobre divulgação de conteúdo, pra você divulgar os seus vídeos e o seu canal de forma inteligente, de forma efetiva, aproveitando o marketing de conteúdo nessa estratégia. Então preste bem atenção na divulgação que você fizer com o seu canal. Mais um erro muito comum de quem começa um canal no YouTube é não saber muito bem o que publicar no primeiro vídeo do canal. E aí, juntando a isso, tem o erro de publicar um vídeo que fale apenas sobre você. Qual que é o problema disso? Você criou um canal no YouTube, você não tem inscritos, as pessoas não te conhecem e você cria um vídeo apenas sobre você. Se as pessoas não te conhecem, elas não vão procurar por esse assunto de vídeo? Elas não vão te encontrar pesquisando por um assunto e descobrindo o vídeo que você publicou, que fala sobre a sua vida, de 50 fatos sobre você? A questão é, quando a gente começa um canal no YouTube, os primeiros vídeos precisam ser muito estratégicos. Você tem que produzir conteúdo que as pessoas já pesquisem para você ter mais possibilidades de ser encontrado, para que as pessoas tenham realmente interesse em te assistir. A gente faz isso apostando em SEO, apostando em pesquisa de palavras-chave, entendendo quais termos são mais procurados e que tipos de assunto a gente pode produzir conteúdo dentro do YouTube. Então, memoriza bem essa dica. O primeiro vídeo do canal não vai ser um vídeo sobre você. Não é um vídeo que as pessoas não pesquisem, que as pessoas não vão conseguir encontrar. Você precisa produzir conteúdo que seja pesquisado, que você tenha realmente possibilidades de se posicionar, de aparecer nos resultados de pesquisa. E aí eu emendo com uma outra falha de quem começa um canal no YouTube, que é apostar em apenas um vídeo no início do canal. Quando você cria um canal no YouTube, você publica seu primeiro vídeo, você começa a divulgar esse canal para as pessoas, compartilha nas suas redes sociais, as pessoas podem descobrir esse primeiro vídeo que você publicou. e aí quando elas chegam no seu canal, elas enxergam que você tem apenas um vídeo. Que você é um canal novo, óbvio, mas que você tem ali apenas um vídeo. A minha recomendação é para você começar um canal no YouTube, começar uma estratégia de YouTube, apostando em mais de um vídeo. Apostando em cinco ou mais vídeos já no lançamento do seu canal. Porque qual vai ser a diferença? As pessoas vão descobrir o seu canal, por algum vídeo que você já publicou, e vão enxergar que tem outros vídeos ali para elas consumirem. Elas vão conseguir passar mais tempo navegando no seu canal e nos seus outros vídeos. É muito melhor do que a pessoa chegar no seu canal, assistir apenas um vídeo, que foi o primeiro que você publicou, e ter que esperar mais uma semana, mais tantos dias para receber um novo conteúdo seu. Então, se planeje e se programe para quando você for lançar um canal no YouTube, conseguir publicar mais de um vídeo ao mesmo tempo. Prepare pelo menos cinco vídeos e compartilhe ao mesmo tempo. Quando você divulgar esse canal, quando as pessoas te descobrirem, você já vai ter conteúdo para as pessoas consumirem. E ao mesmo tempo, você vai acumular resultados, vai acumular feedbacks desse público a partir desses vídeos que você já compartilhou. Um outro erro super, super comum no YouTube, tanto para canais novos, quanto para canais já experientes aqui dentro, é falhar na frequência de publicação. Já falei aqui no canal que um dos fatores importantes dentro do YouTube, da nossa jornada, são vários deles, mas um muito importante é a frequência com que a gente compartilha os nossos vídeos. O compromisso que a gente tem com o público e com o próprio YouTube, com a plataforma de compartilhar vídeos na frequência que a gente estipulou, que é a nossa frequência ideal. Pode ser um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias, dois vídeos por semana, como você entender que faz sentido para a sua produção de conteúdo. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal, te explicando qual é a frequência ideal de vídeos para você. Se você está nessa dúvida de quantos vídeos eu devo gravar e publicar, dá uma olhada nesse vídeo mais tarde. Mas é muito importante que a gente tente sempre permanecer nessa frequência, cumprir com esse calendário de conteúdo. Se você se comprometeu a produzir um vídeo por semana, trabalhe com foco para ter sempre um vídeo por semana no seu canal. É óbvio que, se você não conseguir publicar uma semana, nem tudo está acabado, não é o fim do mundo. Mas é importante que você tenha isso em mente, porque é essa jornada de publicação que vai te fazer crescer dentro do YouTube. Esse fator tempo é primordial. As pessoas ficam muito ansiosas, ficam muito nervosas para ver os resultados acontecendo, para ver as pessoas se inscrevendo e assistindo aos seus vídeos. Mas o tempo é muito importante. Para a gente, seria ótimo se em semanas várias pessoas nos descobrissem e se inscrevessem no nosso canal. Mas a realidade é totalmente outra. A gente precisa de tempo, de meses de construção, de jornada e de conteúdo para as pessoas nos descobrirem e a gente ganhar relevância aqui dentro. E a gente consegue isso mantendo a nossa frequência de publicação. Mas uma falha super comum de quem está começando no YouTube, também de quem já está no YouTube há algum tempo, é não se preocupar com a thumbnail. Se você não é novo no YouTube, você já deve saber, ou já deveria, que a thumbnail é fundamental, é papel importante nos nossos vídeos e nos resultados que a gente tem com os vídeos. Simplesmente a capa do seu vídeo é a imagem que vai vender o seu vídeo para a audiência, para incentivar essa pessoa a clicar no seu conteúdo. E você não precisa ser designer para criar uma thumbnail boa e traga mais cliques para o seu canal. Eu já gravei alguns vídeos sobre thumbnail que te explicam o que faz diferença na thumbnail de YouTube para você conseguir chamar mais atenção das pessoas. Inclusive, com alguns canais com que eu já trabalhei, a gente fez uma alteração de thumbnail de vídeos antigos, que não estavam performando muito bem, e os resultados foram praticamente instantâneos. É muito perceptivo como a gente enxerga as pessoas clicando mais no vídeo, depois a gente trocará thumbnail. Porque justamente isso, thumbnail vai definir muito a intenção de clique dessas pessoas. Por isso, pesquise sobre thumbnail, teste thumbnail, faça thumbnail para os seus vídeos. O sétimo erro muito comum aqui dentro do YouTube é não otimizar e não fazer SEO para os seus vídeos. Eu já comentei aqui, quando a gente está começando um canal no YouTube, a gente precisa criar vídeos sobre assuntos que as pessoas pesquisem. E isso é fazer SEO. É entender quais termos, quais palavras-chave, quais assuntos são mais pesquisados dentro do YouTube, dentro do Google, na internet como um todo. E você precisa fazer SEO porque essa estratégia vai ser um impulsionador do seu crescimento. Você vai estar construindo conteúdos que as pessoas têm interesse, que as pessoas pesquisam, que você vai ter muito mais chance de aparecer. É muito melhor do que você criar vídeos sobre assuntos que você acha legal, mas sem ter certeza se as pessoas do outro lado também pesquisam sobre isso e acham isso relevante. Por isso, faça SEO e otimize seus vídeos. Entenda como escrever títulos, descrição, tags, todos esses elementos de publicação de um vídeo vão fazer muita diferença para que o YouTube interprete o seu conteúdo e te mostre para mais pessoas. Novamente, aqui no canal tenho vários vídeos falando sobre isso, te explicando como otimizar, como fazer SEO e como ter mais resultados orgânicos com o seu conteúdo. Antes de eu te revelar o último erro de quem começa um canal no YouTube, comenta aqui para mim há quanto tempo você já está no YouTube. Você é novo? Você já tem experiência? Como está sendo o seu relacionamento com a plataforma? Tem de trazer resultados? Comenta aqui que eu quero saber. O último erro que eu vou compartilhar aqui com você é não analisar os resultados dos seus vídeos. Gente, para qualquer conteúdo que a gente produza, não só vídeo, mas conteúdo para Instagram, conteúdo em blog, para o site, enfim, para qualquer plataforma da internet, a gente precisa estar atento aos dados. São os dados que vão nos fazer entender como que as pessoas consomem esse conteúdo, se o que a gente está criando está fazendo sentido ou não para a audiência. E aqui no YouTube a gente tem uma infinidade de dados para analisar. Quando a gente acessa o Analytics do YouTube, a gente enxerga várias métricas dos nossos vídeos. É alcance, CTR, impressão, duração média da visualização. É uma infinidade de números para a gente analisar, monitorar e entender se o vídeo que a gente está criando está realmente fazendo sentido para as pessoas. Isso é o feedback que a gente tem do público. É a forma como as pessoas se comportam dentro dos nossos vídeos e vão me fazer entender se as pessoas gostam de vídeos mais longos ou mais curtos, se eu estou me alongando muito na minha introdução, se eu estou falando demais e as pessoas estão pulando o meu conteúdo. Tudo isso você vai descobrir analisando os resultados dos seus vídeos. É muito importante. Você precisa assumir esse compromisso de analisar as suas métricas e os seus resultados. Separe um dia da semana, do mês para você acessar o Analytics e entender qual foi a performance dos seus últimos vídeos, como você está crescendo, se você está alcançando os resultados que você tanto queria. Isso é fundamental. Aqui no canal, novamente, tem outros vídeos que vão te ajudar a entender quais são as principais métricas dentro do YouTube e como você pode interpretar esses dados do Analytics para você aproveitar esses feedbacks do público e construir vídeos ainda melhores que te tragam mais resultados. Espero que você tenha aprendido com esses erros. Comenta para mim se você já tinha cometido algum deles e me acompanhe para aprender ainda mais sobre o YouTube. Sucesso na sua jornada e te vejo no próximo vídeo. Até lá!